Aí após ela fazer a quitação desse empréstimo, ela chega até 3.500. Se duas pessoas se reunirem, aí já passa para cada uma com 1.500 reais, são 3.000 reais. Se 10 pessoas se reunirem, cada uma já são 15.000 reais. Isso para capital de giro. Se for para equipamento, é 7.000 para cada pessoa. Ela tem o direito de fazer esse empréstimo. Qualquer negócio você quiser fazer? Qualquer negócio. Leva o projeto, eu tenho o projeto. Leva o projeto, lá nós temos técnicos capacitados. Faz o cadastro, os técnicos analisam a viabilidade daquele projeto. Se é um projeto de sustentabilidade. E aí nós vamos dar toda a orientação, tentar arranjar recursos para a implantação desse projeto. Pode ser um projeto pequeno, um projeto médio, até um projeto grande. Nós temos as pessoas capacitadas lá para dar essa orientação. Após o projeto determinado, preparado, aí nós vamos atrás do financiamento. Depois do financiamento, vamos implantar o projeto e acompanhar esse projeto até mostrar o resultado social. E a devalução desse dinheiro para o banco, o pagamento é amortizado? Esse pagamento é um pagamento com juros bem baratinho, um juros de 1%. Então, as pessoas pagam em suas prestações e com juros bem baratinho. Porque a ideia é ajudar as pessoas que querem desenvolver. A ideia é essa. A ideia é nós... E que é empreender. É empreender, é nós levarmos essa oportunidade para muitas pessoas que têm ideia, que querem fazer alguma coisa e não têm oportunidade. Então, a economia solidária é essa. Nesse exato momento, nós estamos buscando nos bairros, as competências dos bairros, as pessoas que realmente sabem fazer alguma coisa, juntando essas pessoas, formando os grupos, criando associações ou até mesmo cooperativos, para que essas pessoas possam produzir, melhorar sua renda familiar. Tem dado certo isso? Tem dado certo. É fantástico. Você sabe que o emprego hoje está muito difícil, né? Muito difícil os empregos formais. Então, essa economia é exatamente para nós criarmos o trabalho e a renda para as famílias. Se a gente não quiser montar um salão de beleza e não tem o capital, coisa assim, ele vai lá... Vai lá na semestre, Campos Salles 1292. Lá nós orientamos. Um ateliêzinho de costura, alguma coisa nesse sentido. Nós temos muitos grupos de bordadeiras, grupos de tesselagem, grupos de bonecas, pessoas que fazem bonecas. Então, está tendo, cada vez aparecendo inovação, cada vez aparecendo pessoas com vontade de produzir algo. Biscoito caseiro. Também. Também. Pão caseiro. Bolo. Tudo pode ser produzido e ganhar dinheiro. A economia também atua, né? Também. Uma parceria boa. E os parceria tem? Porque o SEBRAE também ajuda? Como é? Nós temos parceria com vários órgãos. SEBRAE, Fundação Oferrais para capacitação, né? As Cênticas, Secretaria da Mulher. Um monte de parcerias. Hoje, essa secretaria, ela é uma secretaria que foi criada em 2013. Eu participei, inclusive, dessa criação quando o vereador lá. Nós votamos para criar a secretaria. E foi um grande momento e uma grande oportunidade que o prefeito Firmino deu para a sociedade teresina. Criar a secretaria para gerar trabalho e renda para as pessoas. Muito bem. Vereador, a saída da Câmara para a secretaria, o que mudou na sua vida? Rapaz, mudou assim, porque eu estava lá na Câmara como legislador, né? Fiscalizando as obras, fiscalizando a verba pública. E agora eu estou sendo fiscalizado pelos vereadores e pelo prefeito. Todas as nossas ações. Então, toda semana a gente despacha com o prefeito e ele cobra. Ele quer saber, cadê a ação dessa semana? Tem metas, né? É, tem as metas. Nós temos que cumprir. Tem as diretrizes dadas pelo prefeito. A gente seguiu o plano de ação que foi, inclusive, registrado em cartório na época da campanha. Então, tem esse plano de ação da prefeitura que o prefeito quer que a gente foque nesse plano. Trabalhe em cima dele. E nós estamos fazendo, conforme a orientação do nosso prefeito. Os seus projetos da Câmara ficaram lá? Tem alguém tocando? Tem. Eu fiz, como vereador, eu fiz mais de 100 projetos. Nesse período de 4 anos, eu fiz 35 leis sancionadas, leis importantes. Lei do empreendedorismo, lei do turismo, que não existia em Terezina. Lei de inclusão social, lei para deficientes, lei para criança, para jovens. E nunca faltei um dia de trabalho. Então, foi uma marca que eu deixei como vereador de Terezina. E agora eu quero levar essa... Você nunca faltou na ação? Nunca. Os 4 anos, 100% de frequência. 100%? Dever cumprido. Então, o corredor não lhe pega? Não. O corredor da Câmara não lhe alcança? De jeito nenhum. E eu quero fazer esse exemplo também na Secretaria. Eu quero levar essa força de trabalho para lá e nós criarmos um grande exemplo que pode. Que é possível você, dentro de uma gestão pública, fazer a diferença. Cadê aquele projeto que o senhor falou aqui, até? Cadê aquele projeto que lançou aquele projeto, mega projeto? Cadê aquele? Como é que ficou? Aquele projeto foi um projeto de Zona Franca. Nós criamos a Zona Franca para Terezina. É um projeto audacioso. Sua área, né? Economia e solidária aí já perdeu. É, só que esse aí é um projeto muito grande, né? Muito alto. Ele é macro? Ele está... É macro. Ele está tramitando no Congresso Nacional, já atrás de votação de pessoas para assinar para as votações na Câmara Federal. Porque depende do Congresso, né? Depende do Congresso. Então, esse projeto, ele cria uma área para as indústrias, cria uma área para comércio, livre comércio, importação e exportação e uma área do agronegócio. A proposta é gerar 120 mil empregos. Tem algum detalhe real aí que está acompanhando? Tem. O Rodrigo Martins e o Silas. Os dois? Os dois. Eles estão acompanhando. Está tramitando. Está tramitando. Eu espero ter mais adesões, né? Dos nossos oito deputados, que nós temos aí dez, que os oito também entrem, compartilhem conosco e trabalham para a gente implantar. No Brasil só tem Manaus, uma Zona Franca. Só Manaus. Um país desse tamanho. Então, é uma grande bandeira. É um privilégio, né? Para Manaus. Exatamente. E nós temos aqui Boas Estradas, nós temos Porto de São Luís e Porto de Fortaleza. Podemos interligar com o Porto de Recife, através da Transnordestina, que fica a 400 quilômetros de Terezina. Temos energia. O que falta é distribuir melhor essa energia para implantarmos essas 55 indústrias e essas 200 empresas de livre comércio. E gerar emprego. E gerar emprego. Vereador Cabo Bandeira, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu lhe agradeço. Muito obrigado. Sucesso cada vez mais. Sucesso, hein? O seu programa aqui é uma audiência fantástica. Obrigado. Parabéns. Dois meses, viu? Quando tiver com o sexto, eu vou voltar aqui no 3, 4 para explicar o que está fazendo. É um prazer. O senhor presta conta para o prefeito. Para a Câmara, mas é aqui que o senhor vai com o povo. Com o povo. A tribuna é essa aqui que o povo quer saber. É na Câmara, só analisar. O prefeito é só os dois aqui, não. O povo está vendo. Obrigado, senhor. Obrigado.